Pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai, nossa vida vai, Brasil, agora o Brasil vai, vamos pra frente, com certeza. O nosso Mulher 360 vai ser a sua melhor companhia este ano, eu não tenho dúvida nenhuma. São 60 minutos de muita alegria, de muita energia boa, de muito recomeço, de muitas mudanças. É, aceite essas mudanças, queira essas mudanças, né? Pra você ser cada vez melhor, pra você ter novos planos, né? Novos projetos. Tudo isso, nosso Mulher 360, tenho certeza que vai inspirar você, mulher que insiste, mulher que persiste e, claro, nunca desiste. E olha, o nosso programa de hoje está assim, delicioso, já começa delicioso, com a nossa queridíssima Thalita. A nossa Thalita Baia, que ela é confeiteira, especialista em brigadeiros criativos. Olha que coisa linda. E hoje, você vai aprender um brigadeiro de café. É claro, 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 claro que eu já experimentei. Vocês vão até ver que está faltando um brigadeiro na mesa. Está faltando, porque a Celeste já, ó, já experimentou, porque está bom demais. E vocês vão faturar. Vai fazer, vai vender e vai ganhar. Porque o lucro é fantástico, como a gente sempre mostra pra vocês. E também, nós temos hoje um assunto muito importante pra você. É, você ter aqueles cuidados, cuidados especiais com aqueles animais peçonhentos. Celeste, o que é animal peçonhento? Aranha, escorpião, eles estão todos aqui no nosso cenário. Eu estou perto, mas eu estou longe. Mas ele é fantástico, o nosso biólogo, que vai dar uma aula. Vai dar uma aula pra vocês, o Gladstone Costa, biólogo da Divisão de Vigilância de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo. Dá uma olhada nesse escorpião. Não, isso é brincadeirinha, né, Gladstone? Tem bastante bicho aqui pra gente mostrar. É, daqui a pouquinho vocês vão ver todos os cuidados. E o nosso Ministério da Saúde também, a Secretaria da Saúde, ela está com alguma ferramenta, né, criou uma ferramenta de alguns postos pra você ter essa orientação melhor quando você for picado, ou quando você souber, ou quando tiver alguma situação perto de você. Tudo isso daqui a pouquinho aqui, nosso Mulher 360, o nosso biólogo que já está a poços. E o fofoqueiro, ele não é fofoqueiro. Ele é um galã, ele é um modelo maravilhoso. Olha, estava em todas as avenidas aqui de São Paulo, estava na avenida em São Paulo pulando o carnaval com grandes estrelas, e ele foi um arraso. Eu acompanhei todo esse carnaval. E ele está aqui já, lindo, um sorriso bonito. Estávamos com saudades, hein, Felipe? Estávamos com saudades. O nosso Felipe Reis aí sabe tudo sobre o BBB, que a gente não pode deixar de comentar do BBB, e aquelas fofoquinhas gostosas que a gente gosta de bater papo com ele. Ele está pronto, está cheio de coisa boa pra você saber. E agora, o nosso momento especial, que eu gostaria, nós, da nossa equipe, Rede Brasil, toda a nossa equipe, e o Mulher 360, a nossa produção, dá os nossos sentimentos aos familiares. Um dos maiores empresários aqui do Brasil, a Bílio Diniz, nosso sentimento, e que Deus conforte o coração de todos vocês. Um grande homem, um grande profissional, um grande amigo, que eu tive a oportunidade de estar algumas vezes fazendo alguns trabalhos fora de São Paulo, no interior, um grande empreendedor, que nos ensina e que nos deixa um grande legado. Os nossos sentimentos que fiquem aqui. A nossa mesa maravilhosa, aqui, deliciosa, com esses brigadeiros, que, é claro, nosso querido Felipe, nosso querido Gladstone, vai estar aqui degustando. Essa mesa aqui, toda minimalista, toda pequenininha, toda gostosa, mas pra você ganhar dinheiro. São brigadeiros, você vê, são todos brigadeiros criativos. Quem foi que comeu esse brigadeiro aqui? E foi quem? Foi a Celeste que comeu. Foi, Thalita, você deixou a Celeste comer esse brigadeiro? Eu deixei. Ou foi o Gladstone? Ou foi o nosso querido Felipe? Foi você. Ou foi a nossa Márcia? Ou foi nosso diretor? Ah, porque nosso diretor também é um doce. Santo, 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 foi você, né? Eu comi mesmo, e vou comer outro, tá? Estava gostoso? Eu vou provar outro, porque eu não senti direito aqui. Eu não consegui, ó. Bom demais, bom demais. Seja bem-vinda, Thalita, querida. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Você também é a Tia Baia. Eu sou a Tia Baia. O pessoal me conhece como Tia Baia já faz oito anos. Você é uma simpatia. Muito obrigada. Uma simpatia. Ela veio toda de brilho. Você tá no carnaval ainda, é? Eu tô no carnaval ainda, é porque eu quero parecer com os meus brigadeiros, não é mesmo? Olha que legal. É verdade, ela é toda criativa, né? Assim, ela fez vários brigadeiros diferentes. É uma sugestão que ela sempre dá nas aulas dela. Certo. Ela tem uma didática muito bacana como professora. Mas é essa criatividade que sai na frente o sucesso desses brigadeiros. Conta um pouquinho dessa sua história, Thalita. Como é que você começou? Como é que você começou com esses brigadeiros? Você é louca por brigadeiros? É isso? Não, não foi bem assim. Minha história se iniciou há oito anos, como eu falei. Tá. Eu queria cursar a faculdade de engenharia ambiental e eu não tinha dinheiro para. Eu falei, bom, por que não vender brigadeiros? Perfeito. Por que não realizar esse sonho vendendo brigadeiro? Que é uma coisa que até então achei que sabia fazer. Tá brincando, é? E eu comecei a vender brigadeiro. Na onde eu moro? Sou de Cotia, São Paulo. Calcaia do Alto. Calcaia do Alto. Conheço bem, Calcaia. Eu ia no comércio local vender brigadeiro. Oi, tudo bom? Quer comprar brigadeiro? Faço faculdade? Quer me ajudar? Foi assim que eu comecei. É mesmo? Olha que bacana para você aí que está em casa, né? Tem os seus filhos na faculdade. Os próprios, né? Podem estar fazendo esses brigadeiros, começar a comercializar. Olha que história bacana, que história inspiradora. E você conseguiu pagar a sua faculdade vendendo brigadeiro? Eu não acredito. Faculdade, transporte, porque eu estudei na Uniso, que é a faculdade universitária de Sorocaba. E eu me formei em Sorocaba, então eu ia todo dia para Sorocaba, voltava todo dia para a Cotia. Você está abrindo, não acredito. Vendendo brigadeiro? Vendendo brigadeiro. Transporte é faculdade. Estou passada. Aí eu me formei, realizei meu sonho, trabalhei na área, trabalhei na prefeitura. Porém... Você se formou na tua área? Eu me formei na minha área como engenheira ambiental, sou formada. Porém, faltava alguma coisa dentro do meu coração. Ela é simpática, ela é gostosa de conversar. E aí eu falei, bom, eu vou ter que voltar... Eu não parei, mas voltar a retomar a produção de doce. Muito bom. E faz uns três aninhos que eu estou ponta firme só nos brigadeiros. Então a tua faculdade você deixou um pouquinho de lado, mas é formada, se formou. Sou formada. E agora dedica totalmente aos brigadeiros. Totalmente aos brigadeiros. Criando cada vez mais outros tipos. Agora para Páscoa, então é uma opção também como presente? Uma opção, quem não quer trabalhar com chocolate, o ovo em si, trabalhar com brigadeiro é uma ótima opção. Faz as caixinhas. Caixinha, lacinho, sempre para finalizar, deixar bem bonito para o cliente, você vai tirar muita grana dessa Páscoa. E Juna, ela fez aqui até, se alguém puder, por favor, aqui ela pôs o Mulher 360, é brigadeiro também. É brigadeiro. Tudo é brigadeiro. Olha, Mulher 360 aqui, que está aqui, não sei se dá para vocês verem, está na nossa bancadinha. Linda, 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 linda. Olha, olha aí, Mulher 360. E todos são recheados, você faz brigadeiro todo, sempre recheado ou não? Tem brigadeiros não recheados, tem recheados, tem o brigadeiro dentro da trufa, eu recheio as trufas com brigadeiro, os recheios dos meus bolos são brigadeiro, eu utilizo do brigadeiro no meu dia a dia. E você não ficou só com isso, com essa produção, você dá aula também, então você ensina as pessoas a ganharem dinheiro. Sim. Olha que bacana. Eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro, muito obrigada. Inclusive o seu brinco de brigadeiro também? Você gostou. Eu adorei. Vamos embora nesse nosso brigadeiro de café. De café. É aquele bonitinho que eu já comi dois. É aquele que você comeu dois, você gostou? Adorei, não é muito doce, ele tem uma harmonização, um equilíbrio perfeito, eu adorei. Eu sou chefe de cozinha, então eu sei, eu gosto bastante. Olha só. Olha aqui, o nosso brigadeiro de café, fácil, fácil para você começar a ganhar dinheiro já. Ingredientes, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma colher de sopa de café solúvel e uma colher de sopa de sobremesa, né? De chocolate em pó, 50% cacau. Por isso que não ficou tão, deu essa quebrada. É o truque para esse brigadeiro. Agora, o Thalita, eu pergunto a você. Leite condensado, creme de leite, tem que ter uma marca específica que às vezes as pessoas vão pelos valores, né? Sim. Ou isso altera na sua receita? Altera se o brigadeiro, perdão, se o leite condensado for integral ou semi-desnatado. Ah, perfeito. Altera, mas não interfere no resultado. No resultado final, né? Exatamente, porque se você quer começar a trabalhar com o público que paga leite condensado semi-desnatado, você começa com leite condensado semi-desnatado. Aí você vai fazendo a sua... Gama de clientes e depois aumenta. Começa com o integral. Então, panelinha no fogo. O primeiro ingrediente. Vamos lá. Já sabe ligar aqui? Ah, me ensinaram. Quem foi que ensinou? Foi o Santos. Santos. Maravilhoso. Cadê o Santos? Cadê o Santos? Eu estou ligado, sim. Você gosta de música, Santos? Eu gosto. Qual música você gosta? Ah, eu gosto de tudo um pouco. Fala uma música bem bonita. Enquanto você está ligando aí, já vai pôr no seu ingrediente. Você é cantora, né? Canta uma música pra mim, então. Diz que é, né? É uma música bonita pra mim, então. Vamos pôr na música. Felipe, vai guardando essa música. Que música você gosta? Enquanto a gente está misturando aí. Vai lá. Eu gosto bastante de sertanejo, viu? É. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, vai. Disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Vai pôr no. Vamos colocar o creme de leite, então. O creme de leite primeiro? Sim, o creme de leite primeiro. Por quê? É um segredinho. Olha só, tá vendo? Ainda bem que eu parei aqui. Vou contar pra vocês o porquê. Por quê? Ele dilui, né? Dissolve melhor os ingredientes secos. Ah, é? É, você não pode começar com o creme, com o leite condensado. Nossa, mas eu sempre colocava. Porque em pelota. Você tá brincando? Juro. Juro pra você. Então você colocou o creme de leite e o chocolate. Isso. E o café solúvel. E o café solúvel. Também marca de café solúvel? Independe. Ah, a gosto do cliente. O que couber no bolso. Eu só não recomendo o extra forte. Tá. Porque o extra forte pode deixar o gosto do brigadeiro um pouco mais amargo e não vai agradar todos os clientes. Agora, veja bem, é claro que depende do seu bairro, depende da sua clientela. É claro que se você, eu digo sempre, não existem excelentes chefes de cozinha. Existem sim. Chefes de cozinha que têm uma boa sensibilidade e que trabalham com bons ingredientes. Aí não tem como a sua receita não ficar boa e você cobra, você pode cobrar em cima porque as pessoas pagam. Elas têm a carência desse tipo de serviço e de produto, né? Sim, claro. Bom, eu sou pioneira em cotia como brigadeiro criativo, né? Quantos anos você tem? Quinze? Quinze. Olha que coisa linda. Quinze eu aceito. É? Você é casada? Eu sou casada. Já? Já. Quantos filhos? Nenhum. Só uma filha de quatro patas. Todo mundo tem filha de quatro patas incrível. Eu tenho uma filhinha de quatro patas agora. E você sabe que, você sabe que... Minha princesinha. Daqui a pouco nós temos uma pauta, uma pauta com o nosso biólogo que já está, Gladstone. Ele vai falar também dos cuidados que você tem que ter com os animais também, né, Gladstone? Que também é importante você ter porque é mais, leva mais a... É mais perigoso no animal do que propriamente nas pessoas, né, Gladstone? Então, você presta atenção lá pro seu animalzinho. Mas, Lúcia, aí misturou tudo. Misturei tudo, acabei de colocar o leite condensado. Depois do que ponto? Nenhum ponto. Eu só dissolvi os secos no creme de leite e adicionei o leite condensado. Olha, sem nenhuma bolinha, nenhuma pelotinha. Viu, gente? Eu não sabia dessa. Olha, eu gostei dessa. Você gostou? Porque eu sempre colocava o leite condensado e já colocava tudo numa mistura. Você vê que tudo tem um passo a passo, tudo tem um procedimento. Sim. O sucesso é exatamente isso. É o pulo do gato. São coisinhas que você fala, não, pode ser qualquer... Não. Presta atenção. Nós estamos com uma profissional que pagou a faculdade dela e o transporte pra Sorocaba vendendo brigadeiro. Vendendo brigadeiro. Então, você pode ter uma nova... Porque agora, ó, Brasil vai agora. Agora vai. E aqui, uns 15 minutinhos. 15 minutinhos. De 10 a 15 minutos, depende do fogo. Fogo alto, tá? Fogo alto, sempre alto. Fogo alto, sempre alto. Tudo bem que fogão de indução, eu recomendo fogo médio, porque ele é mais forte. A chama, não. A indução deixa, aquece mais. Então, eu recomendo fogo médio de indução e fogão, fogo alto. Então, 15 minutinhos. E nós vamos agora pra um breve intervalo, mas é muito rápido. Enquanto ela vai ficar o ponto, depois a gente vai mostrar o ponto que você tem que tirar do fogão, do fogo, do seu fogão ou desse... De indução. De indução. Mas ainda nós temos o biólogo, que é importante você ter essas informações sobre esse escorpião, picada de escorpião, aranha. Que parece que não tem, mas cresceu muito o número desses acidentes. E o nosso Felipe Reis também já está lindíssimo. A simpatia em pessoa, aquele sorrisão, ele vai contar tudo pra gente. A gente volta já, já. Mulher 360, tá cada vez melhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto